Você sabia que o nosso país é o país que possui um dos custos de geração de energia mais baixos do mundo? Ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos, tá pensando que a conta não fecha, né? Por outro lado, a nossa conta de luz é uma das mais caras, as que mais pesam no nosso bolso. Qual o motivo? O que a gente, o que pode ser feito pra gente reduzir esses custos? E quais são os aparelhos considerados os vilões de consumo? Pra nos ajudar a entender essas questões, a gente recebe o professor de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Rubens Castilho. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, professor. A gente tem uma casa pronta aqui, né? Bem-vindo, bem-vindo. Vocês estão com tudo aqui já, né? Que chique! Todos equipamentos aqui. Muito bom. Que demais. Professor, acho que todo mundo em casa pensa, a conta não fecha. Não fecha. Por que eu tenho uma energia barata, mas a minha conta é cara? A nossa energia gerada no Brasil é uma das mais baratas do mundo, porque a grande maioria da energia que a gente consome é gerada por hidrelétricas. Então, o custo de geração é muito baixo. Nos outros países, a maioria delas é gerada por termoelétricas, onde ele tem que queimar algum combustível pra fazer a geração de energia. Então, você tem um custo muito mais elevado na geração da energia. A nossa é muito barata. E hoje, a parque eólica, os parques solares já estão tomando bastante espaço na nossa geração. Isso faz com que o custo da nossa geração seja muito baixo. Certo? Em contrapartida, o Brasil é muito grande. Então, o nosso custo de distribuição, de transporte dessa energia é um custo alto. Entendi. Entendeu? Foi cabeamento, foi cabeamento, né? Exato. Quilômetros de equipamentos, enfim, é isso que deixa mais caro. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a nossa energia, a grande maioria da nossa energia é gerada em Itaipu, vamos pensar dessa forma. E o nosso sistema é todo interligado, ou seja, então, entre aspas, né? Eu tenho um fio ligado lá de Itaipu até Manaus. Vamos pensar de uma forma desse jeito, assim, bem grosseiramente falando. O custo dessa transmissão de energia pra gente é alto. Então, na nossa conta de energia, a gente paga uma taxinha pela energia, uma taxa pela transmissão da energia e uma taxa pela distribuição da energia. Então, isso ajuda a encarecer, além dos nossos impostos que são incididos sobre a nossa energia, que é praticamente 40% da nossa conta, são impostos gerados em cima do total que a gente consome, certo? Então, nessa hora que a gente tem que aprender a economizar um pouquinho da nossa energia. E a Abby falou no início ali a respeito da China e dos Estados Unidos, que são os dois, porque a gente tá acima da China e dos Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos tem de diferente da gente em relação ao valor, sendo que também é um país gigantesco? Exato, exato. Então, só que, na verdade, a parte da transmissão da energia nos Estados Unidos, ela é um pouco diferente da nossa. Eles têm uma distribuição mais centralizada. E hoje, os Estados Unidos, os impostos são diferentes dos nossos. Então, é o que nós falamos. Praticamente 40% da nossa conta são impostos. A gente paga na nossa conta de energia hoje, tarifa de iluminação pública, né? Que tá embutida na nossa conta. A gente paga uma tarifa de municipalidade, vamos dizer assim, dos municípios. Tá embutido na nossa conta. Isso tudo vem embutido e a gente não percebe, né? O custo do nosso quilowatt hoje, em média, é em torno de R$1,00, vamos dizer assim. Cada quilowatt é utilizado mais ou menos R$1,00. R$1,00. Então, não sei se os telespectadores entendem muito bem como é que funciona um quilowatt. Vamos supor, um chuveiro... Ele tem quanto? Exato. Um chuveiro são 5 mil quilowattes. Vamos pensar assim, um chuveirinho simples, um chuveirinho daquele modelo ali, 5.500 quilowattes. Uau. Então, uma hora desse chuveiro ligado, a gente paga R$5,00. Entendeu? Então, um banho de meia hora é R$2,50 por banho. Por dia, por pessoa. Se multiplicar por dia, por pessoa. Isso vai onerando a nossa conta dessa forma. Então, esse cálculo que a gente tem que aprender a fazer, esse cálculo, para saber quanto a gente está gastando da nossa energia. E aí, se a gente tem em casa, o vilão seria o chuveiro? O que mais? O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia. Só que ele trabalha por um tempo menor. Vamos supor, uma casa de três pessoas, vamos falar em 15 minutos cada banho, são 45 minutos de chuveiro ligado. Agora, um aquecedor, uma geladeira, uma televisão, são equipamentos que ficam ligados o dia todo. Esse tipo de equipamento acaba que tem um consumo, uma participação no nosso custo bem maior do que um chuveiro. O chuveiro é o vilão porque ele consome muito naquele determinado espaço de tempo. Só que não é o mais vilão porque é um tempo curto que se utiliza. Exatamente, exatamente. É um tempo curto que se utiliza. Por exemplo, um aquecedor, hoje, graças a Deus, a gente já está num período mais quente, né? Então, o aquecedor a gente já praticamente não está usando mais. Mas um aquecedor ligado por uma hora, ele consome, vamos dizer assim, um quilowatt por hora. Vamos supor, um aquecedorzinho daquele modelo ali, me custaria praticamente um real por hora que ele estiver ligado. Ou seja, se eu passei uma noite toda com ele ligado para aquecer o meu sono ali, foram praticamente dez reais a mais na minha conta. Entendeu? Já acaba sendo mais do que o chuveiro, por causa do tempo de uso. E o que a gente pode fazer para economizar? Que conta que a gente tem que fazer para economizar? Então, exatamente essa. Eu sabendo quanto custa, eu começo a pensar como que eu vou utilizar de forma mais prática a minha energia. As geladeiras, hoje, existem tecnologias diferentes, ar-condicionado, tecnologias diferentes, que são aqueles selinhos que a gente tem aqui na frente, o selinho Procel que a gente tem aqui na frente delas. Quando eu for comprar um equipamento, verifica nesse selo a classificação dele. Tem A, B, C. A gente consegue ter uma ideia do consumo dessa minha energia. Isso é muito importante a gente ver quando for comprar um equipamento novo. Ah, se eu já tenho equipamento, já estou utilizando e tudo mais, é saber usar com um pouco mais de sabedoria. De sabedoria. Porque, por exemplo, a minha geladeira, ela refrigera o que está dentro, certo? E ela troca o calor de dentro para fora e de fora para dentro. Vamos pensar de uma forma assim. Quando eu abro a geladeira, eu jogo ar quente dentro dela. Ela vai ter que trabalhar mais para refrigerar aquilo lá que entrou. Então, se eu abrir menos a minha geladeira... E se ela está fechada, ela não trabalha. Ela já chegou no ponto alto do seu trabalho, por exemplo. Exatamente. Ela tende a manter a temperatura lá dentro e ela, se for da modelo novo, ela vai só mantendo aquela temperatura com consumo muito baixinho. Eu abri a porta, entrou o ar quente do dia a dia ali dentro dela. Ela vai ter que trabalhar de novo para que esse ar refrigere outra vez e chegue na temperatura dela. Então, nesse momento, eu estou consumindo tanto de energia. Então, vamos supor, vou colocar as coisas na geladeira. Abre uma vez só e coloca tudo de uma vez. Chegou a compra, né? Você não fica deixando ela aberta, porque às vezes a gente tem essa mania de querer deixar ela aberta para você ir encaixando as coisas, né? Até brava a porta dela, depois a cadeira vai segurar. E ela fica pitando, pim, 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 pim. Você ignora ela. Exato. Quieta aí. E hoje ela está pitando, justamente para a gente não esquecer, mas ela aberta. Exato, está aberta. Antigamente, esqueci as coisas. Ela aberta. Então, isso aí já é uma parte que a gente tem que pensar nessa... Como que eu vou consumir esse tipo de coisa? As máquinas de lavar roupa, aquilo ali. São tipos de equipamento que a gente consegue controlar, consegue pensar melhor na hora de utilizar. Colocar mais roupas, não usar a máquina com pouca roupa. E máquinas que hoje secam, também é a mesma coisa. Assim demora muito. Se ela seca, é porque ela tem dentro dela uma resistência. A mesma coisa que tem no chuveiro, a mesma coisa que tem no aquecedor. Então, o consumo vai lá em cima. E em casa tem uma dessa. Nossa Senhora. Professor, temos uma perguntinha para você. Vamos embora. Vamos ver aqui. Vamos ver na tela. Do Newton. Valeu, Newton. Boa tarde, professor, e a todos. É mito ou verdade que é possível economizar no consumo se deixar a geladeira mais afastada da parede? Tomo vários cuidados para não consumir muito. Obrigado, Newton, pela pergunta. E aí, professor? Sim, sim, sim. É verdade? As geladeiras mais antigas, elas têm uma tela aqui atrás. Algumas modelos ainda têm a tela. Mas eu acho que você comeia já, Raquel, que a gente se acaba mesmo. Gente, essa aqui tem a tela atrás. Essa tela é justamente o trocador de calor. Quando ela está muito encostada na parede, eu diminuo essa circulação de ar em volta dela. Consequentemente, realmente ela esquenta um pouco mais. Pendurar a meia, pendurar a blusa para secar o tênis é a mesma coisa. Já pendurei muita coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Na verdade, aquilo ali está aquecendo porque o gás que está passando ali dentro está resfriando. É uma troca de calor. Então, se eu limito essa circulação de ar aqui em volta dela, ela vai consumir um pouco mais de energia porque ela vai ter que trabalhar mais para até chegar nesse tempo. Boa pergunta, Newton. Boa pergunta. Eu também adorei. O que mais nós podemos falar de economia? A gente já está entendendo um pouquinho dos vilões e das contas. O que mais que a gente pode fazer, professor? Então, várias coisas no dia a dia a gente vai utilizar. Hoje a gente já está usando praticamente todas as nossas lâmpadas de LED. A gente já conversou uma vez aqui no programa sobre isso. As lâmpadas de LED. Isso já economizou muita energia. A gente falava antigamente de uma lâmpada de 100 watts. O pessoal antigamente chamava de 100 velas, lembra disso? Então, falava de uma lâmpada de 100 watts. Hoje a gente está falando de uma lâmpada de 5, de 9 watts. Então, esse consumo já diminuiu muito. Mas hoje a nossa energia ainda é muito mais cara. Subiu muito a nossa energia. Nós tivemos um aumento agora em julho. Foi para 1,88 a cada 100. E sem contar que a gente tem as bandeiras. Que é uma outra coisa. E é o horário? É isso? Horário é considerado horário de pico. Isso aí é uma outra situação. Mas a gente tem as bandeiras tarifárias. Então, por exemplo, hoje nós estamos em um período de seca. O Brasil está seco. Ou seja, tem menos água correndo pelos rios. Então, a nossa geração, que nós falamos lá no comecinho, que é a hidrelétrica, ela começa a ser um pouco menor. Então, eu sou obrigado a ligar as térmicas. Ou seja, aí a minha geração custa um pouquinho mais caro. Aí entram as bandeiras tarifárias. Que quando eu estou com bastante chuva, as hidrelétricas estão soltando bastante energia, as bandeiras são verdes. Depois elas vão mudando de classificação. Hoje nós estamos na bandeira vermelha. É uma questão do tempo. É uma questão climática, vamos dizer assim. E horário de pico, a gente tem a maioria do nosso consumo, no país todo, as fábricas e tudo mais, no horário entre 5 horas e 9 da noite. Que é considerado horário de pico. Que é o horário que todo mundo está chegando em casa, tomando um banho. Exato. É o horário que a gente está utilizando mais energia. Isso é considerado horário de pico. Nesse horário de pico, teoricamente, a nossa energia é um pouco mais cara. A internet é isso antigamente, não é? Sim, é depois da meia-noite que dá para você ir. Aí era basicamente porque ela saturava. Exatamente. Tinha muita gente usando. A energia não é tão assim. Mas acaba sendo mais ou menos a mesma ideia disso, né? Muita gente consumindo ao mesmo tempo. Então, eu cobro um pouquinho mais caro. Sim, porque eu estou tendo que distribuir muita energia para tudo quanto é lugar na mesma hora. Exatamente, exatamente. E quanto mais a gente puxa, mais eu tenho que gerar lá atrás. Para que eu consiga suportar essa carga toda que eu estou pedindo para o sistema. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Cheio de processão demais. Vamos ver aqui. Boa tarde, professor. Airfryer. Ah, essa é danada, hein? Essa é forte. Consome muita energia? Olha que pergunta boa. E aí, professor? Muito bom, muito bom. Airfryer nada mais é do que o aquecedor daquele, do que o forno. Junto com aquilo, com aquilo, com aquilo. Isso, na verdade, ela é uma... Aquecedor com um ventiladorzinho em cima, né? Então, ela tem uma resistência nela que aquece para jogar o ar sobre a comida que eu estou fazendo ali dentro. Então, tudo que eu trabalho que é aquecimento é resistência que eu estou utilizando. O consumo é sempre maior. O Airfryer é mais ou menos o mesmo consumo daquele aquecedor ali. Só que cai na mesma situação do chuveiro. Eu utilizo o Airfryer por 20 minutos. O tempo de cozimento ali. Mas nesses 20 minutos, eu usei uma corrente substancial no meu sistema. É como se fosse a mesma potência de um Airfryer e a mesma potência de um aquecedor. De um forno elétrico, é a mesma coisa. Um Airfryer e um forno elétrico é a mesma... Para ele, a energia elétrica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Professor, para a gente finalizar, então, se a gente for pensar na continha, para a gente puxar a orelha de quem está em casa, dos filhos, por exemplo, ficar 40 minutos no banho, o que a gente pode demonstrar para eles? Exatamente. Sinta aqui. Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Exatamente. Vamos rabiscar aqui para a gente ter uma ideia. Vamos rabiscar aqui. Minha letra linda de professor, se eu tenho 5.500 watts do meu chuveiro... Nossa, dá para ler uns 5.500 watts? O pessoal está com a ponta torna. Deixa eu passar para o lado de cá. Olha isso. Vou passar para cá. Aí, olha. Se eu tiver uns 5.500 watts, isso aqui vai corresponder a 5,5 quilowatts. Certo? Isso, se ele ficar ligado por uma hora, ele vai corresponder a 5,5 quilowatts hora. Certo? Isso aqui que eu pago na minha conta. Um quilowatts hora, hoje, depende da região que a gente está no Brasil, mas gira em torno de um real. Aqui na nossa região, nós estamos falando de mais ou menos 1,08, mais ou menos, por quilowatts hora. Isso aqui. Então, se eu utilizar o meu chuveiro, o meu equipamento, por uma hora, eu tendo a potência dele, eu consigo saber quanto ele custou. Quanto custou esse equipamento ligado. Uma geladeira desse modelo novo, hoje, por exemplo, consome em média, vamos fazer uma conta básica aqui, em torno de 200 watts, 200 quilowatts mês. Uhum. Certo? Então, uma geladeira dessa, o consumo dela é menor do que o que eu gasto com o meu chuveiro. É. Então, justamente, o meu vilão é quem tem as potências maiores. Meu chuveiro, 5.500. Meu aquecedor, 1.200. Então, dentro dessa situação aqui, eu vou pegar o que eu gastei por hora, multiplicar por 30 dias. Certo? Para eu chegar no final da minha conta. Então, esse meu banho aqui, entre aspas, vamos dizer assim, custou R$2,50 por um banho. Por um banho. Por banho. Boa. Então, na sua casa, você vai daqui a pouco escutar a sua mãe falando assim, você vai ter que pagar pelo seu banho, meu filho. É, R$2 por banho. Não é? Faz uma caixinha aí. Faz uma caixinha. Faz todo sentido. Então, a ideia é, mais ou menos, a gente ter uma ideia de quanto a gente, que custa cada coisa que eu utilizo, aí eu vou saber... Boa. Cuidado da minha energia. Até porque você vai receber a conta na sua casa, você vai olhar e falar, opa, estamos exagerando aqui. Exatamente. Então, você vai saber identificar o que está acontecendo. Acompanhar a nossa conta no dia a dia, né? Para ter uma ideia se esse mês eu gastei mais, se esse mês eu gastei menos, para que eu consiga saber. Ah, de repente foi alguma coisa. Inverno, geralmente a gente consome mais, porque liga alguma coisa para esquentar, tudo mais. Verão, o ar-condicionado. Isso, as coisas assim vão variando a nossa conta. Eu adorei. Sempre uma aula. Chegaram várias perguntas. Muito bom, muito bom. E a gente já fez aqui uma vez, para falar das instalações de casa, das lâmpadas, mas a gente podia repetir, porque como tem várias dúvidas, aí a gente podia fazer outra pauta. Podemos? A hora que vocês quiserem, estamos à disposição. Você de casa, aproveita. se quiser mandar mensagem para o Rubens, rubenscastilho25.gmail.com e a gente aproveita para agradecer as ferragens Dois Irmãos aqui de Aparecida e também a Casas Bahia de Aparecida. Então, muito obrigada pelo carinho. Eu fiquei sabendo esses dias que o pessoal deixa na TV ligada aí na Casas Bahia, né? Um beijo para vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Valeu. Adorei, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Sem satisfação, como sempre. Como sempre, uma aula. É, uma aula. Uma aula. Que demais, né? A gente fica tão no automático, né? Que a gente não presta atenção nos nossos gastos e acha que é bobeira. Ah, só dois reais. Pensa no dia, daí no mês, na semana. Pensa no dia, aí no dia, aí no dia, aí no dia.